Olá, você está no canal Simplificando. Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre a Domperidona. A Domperidona é um medicamento destinado ao tratamento de problemas de digestão que são frequentemente associados a um retardo de vazamento gástrico, ou refluxo gastroesofágico e esofagite, sensação de infartamento, saciedade precoce, distensão abdominal, dor abdominal alta, excesso de arroto e de gases intestinais, náuseas e vômitos, azique e emação no estômago com ou sem regurgitação do conteúdo gástrico por períodos inferiores a uma semana. Além disso, também está indicado em casos de náuseas e vômitos de origem funcional, orgânica, infecciosa ou alimentar, ou induzidas por radioterapia ou tratamento com medicamentos. Os efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer durante o tratamento com doperidona são depressão, ansiedade, diminuição do apetite sexual, dor de cabeça, sonolência, inquietação, diarreia, erupção cutânea, coceira, aumento de sensibilidade das mamas, produção de leite, ausência de menstruação, dor nas mamas e fraqueza muscular. Esse medicamento não deve ser usado em pessoas que têm alergia a qualquer componente da fórmula, dores de estômago severa, fezes escuras persistentes, doença do fígado ou que estiverem usando determinados medicamentos que alterem o metabolismo ou que alterem o ritmo cardíaco, como é o caso de traconazol, cetaconazol, amiodarona ou ritonavir, por exemplo. E aí